Quando algo é desenterrado depois de não ser visto por anos, a descoberta é sempre muito interessante e bastante surpreendente. Na maioria dos casos, as coisas que encontramos estão na terra e são simplesmente um baú velho ou uma mala antiga. No entanto, esta descoberta foi muito além de todas as outras que costumamos apresentar aqui no canal, já que além de ter sido encontrada bem debaixo do nariz de todo cidadão parisiense, estava perdida há mais de 70 anos. No vídeo de hoje, lhe contaremos a história do apartamento que não era aberto desde 1939, e quando isso aconteceu, deixou todo mundo surpreso ao descobrir o que havia lá dentro. O apartamento ao qual me refiro pertencia a uma mulher chamada Solange Bilby Hong, que já morava neste apartamento por alguns anos, até que a Segunda Guerra Mundial estava prestes a estourar e ela decidiu partir para o sul da França e deixou seu apartamento para trás quando tinha apenas 30 anos. O apartamento foi deixado intocado por sete décadas, e ele não foi descoberto até três anos após a morte da senhora de Florian, que faleceu com 91 anos de idade. Depois de se mudar para o sul do país, a proprietária do apartamento nunca mais voltou para o local, e ninguém nunca havia colocado os pés nele desde então. O apartamento está localizado perto de uma igreja na capital francesa chamada Nine-Rond-Samen, e está localizado entre o Distrito da Luz Vermelha e da Prisão Ópera, no coração da capital. Quando o apartamento foi aberto, a surpresa foi geral, já que sob camadas de poeira e teias de aranha descobriu-se um cemitério elegante, realmente congelado no passado, a moda da época da Belle Époque Parisiense. Quando o apartamento foi descoberto, os herdeiros contrataram especialistas para fazer o inventário completo dos pertences da mulher para que eles pudessem ser catalogados. O apartamento, de 140 metros quadrados, possuía teto de madeira trabalhada, tapeçaria e cortinas de seda, lareira revestida de mármore, candelabros, porcelanas finas, espelhos de cristal, cozinha com um enorme fogão a lenha e uma pia de pedra. Os armários do local ainda guardavam os objetos pessoais de sua primeira proprietária. Roupas, perfumes, cartas, cartões, escovas, enfeites de cabelos, entre outros, que sobreviveram à passagem do tempo e dos séculos. Quando um dos especialistas, chamado Olivier Chopin Gé-Marie, entrou no apartamento, ele comparou isso a tropeçar no castelo da Bela Adormecida, já que ele disse que o cheiro de poeira era indistinguível, e que andar pelo apartamento era como entrar dentro de uma máquina do tempo, algo de outro mundo. Para ele, a experiência de documentar todos os artefatos encontrados por lá foi incrível, porque ninguém estivera lá em 70 anos, mas ele não podia imaginar que sua diversão estava apenas começando. Foi Jean o especialista responsável por encontrar uma das obras de maior valor dos últimos tempos, um quadro lindo de uma mulher vestindo um vestido de noite feito no século XIX por ninguém mais, ninguém menos que o artista italiano Giovanni Boldini. A bela mulher representada na pintura é a francesa Marte de Florian, avó da mulher que foi a proprietária do apartamento por todos aqueles anos. Marte de Florian foi uma atriz e cortesã francesa, como se chamavam na época as mulheres que se uniam a homens poderosos e ricos que proviam luxo e bem-estar em troca de sua companhia e favores. O apartamento, localizado no Quertier Pigalle, estava no centro da Boemia e da agitada vida noturna da capital francesa, e até os dias de hoje se encontra ali diversos restaurantes, bares, cafés, discotecas, casas noturnas, sex-shops, estúdios e apartamentos de artistas. Marte de Florian, cujo nome de batismo era Mathilde Eloise Bildberron, morou a vida toda no apartamento. Ao longo de sua vida, teve muitos admiradores conforme atestam os cartões de visita e as cartas guardadas na gaveta de seu quarto. Considerada uma das mulheres mais belas do seu tempo, tinha sempre uma lista muito longa de admiradores por todos os locais a qual passava. Na verdade, uma grande caixa cheia de cartas de amor amarradas com capricho em fitas foram encontradas no apartamento. Entre eles, continham cartas escritas para Marte, do 72º primeiro-ministro da França, Georges Clemencial, além de cartas do próprio Giovanni Boldini, o pintor responsável pelo quadro encontrado no apartamento. Quando o quadro foi descoberto, não se sabia ao certo quem havia sido responsável pela sua pintura, já que o mesmo nunca foi assinado por nenhum artista. Apesar disso, e do fato de que o quadro nunca tenha sido mencionado, ou mesmo nunca tenha sido exibido em nenhuma exposição, os traços do pintor são inconfundíveis, e juntando um mais um, o dois é inegável. E finalmente temos a evidência que liga essas duas personalidades tão famosas no século XIX. Na verdade, foram as próprias cartas escritas por Giovanni que fizeram com que os especialistas concluíssem que o quadro era de sua autoria, já que ele não foi assinado por nenhum artista. Os especialistas então concluíram que o quadro é obra da paixão do pintor pela atriz francesa, que ele enxergava como sua musa. Marte de Flória era então sua amante, e ele, um homem casado e pintor famoso. Juntando algumas evidências das cartas trocadas entre os dois e os seus respectivos momentos de vida, se concluiu que o quadro tenha sido pintado no ano de 1898, quando Marte de Flória tinha 24 anos de idade. Quando finalmente uma evidência entre o quadro e o pintor foi encontrada, os herdeiros decidiram colocar o quadro à venda em um leilão com o lance inicial de 253 mil libras. O item se mostrou um dos mais populares de todos, e em pouco tempo seu preço subiu, conforme os clientes demonstravam seu apreço pela obra. No final, depois de muitos lances, a obra foi finalmente vendida pelo valor de 1,78 milhões de libras, o que, convertendo-o para a moeda brasileira, corresponde a quase 15 milhões de reais. O valor é o mais alto já pago em todo o mundo por uma obra deste artista, além de ser também o item mais caro vendido no leilão daquele dia. A história conta que Marte de Flória faleceu aos 75 anos de idade e deixou seu apartamento para o seu único filho, o Henri Bilbihan, que morava no imóvel junto com sua filha, Solange Bilbihan. Pois Solange é responsável por abandonar o apartamento e a capital francesa por sete décadas. E durante todo o tempo em que o apartamento ficou nas mãos da família de Flória, nenhuma mudança foi feita, fazendo com que ele conservasse o mesmo aspecto e decoração do final do século XIX. O resto dos pertences dessas duas figuras históricas também foram leiloados, mas apesar de possuírem um estado excelente de conservação, não atingiram o mesmo valor de venda do quadro. É realmente impressionante como os pertences do apartamento puderam se manter em um estado tão bom de preservação, e isso pode ser percebido através de alguns objetos. No apartamento, havia um Mickey Mouse de pelúcia e uma pelúcia da personagem Pork Pig, que parecem mais terem sido fabricadas há dois anos. Por lá, também havia uma imagem entalhada em tamanho real de um avestruz, que assim como ambos os itens acima, se manteve muito bem com o passar dos anos. Quando os colecionadores de antiguidades ouviram sobre o apartamento e o leilão, eles correram para fora para colocar as mãos nos móveis antigos do apartamento, com todas as cadeiras, as mesas e estantes do apartamento, que mais pareciam terem saído de dentro de um filme de contos de fadas. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até a próxima galera do canal Universo Oculto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho